E aí galera, vamos lá? Bom, foi mamando que aguentou essa música, eu chavo. Bom, vamos lá na Trezentinho. Nossa, a luzinha ali do sol tá brava hoje. Bom, vamos lá, vou mostrar pra vocês agora, ó. Fluido de freio totalmente trocado. Só não mostrei o processo agora, porque eu tô agilizando o PEG aqui, que ainda tem mais um teste de bomba de combustível dela pra fazer. Eu ainda preciso entregar essa moto hoje. Tá? Então vamos lá. Vou mostrar pra vocês agora como tem que ficar os reservatórios. Vamos lá ver? Vamos trocar as mãos. Tremeu, não dá nada não. Bom, esse é o reservatório. É assim que ele tem que ficar. Vou até dar um zoom aqui pra vocês verem, ó. Olha lá. Onde tava aquele PIM ali, ó. Limpo. O Brasil. O Brasil. O Brasil. O Brasil. Todo limpinho. É assim que ele tem que ficar. Tá? É assim que ele fica, até lá embaixo. E na hora que você olhar aqui de frente com ele. Bonitinho, né? Olha lá, dá pra ver, ó. Oh, lindo, né? Vamos pro traseiro. Sem sujeira, sem nada. Também. Opa. Deixa eu desligar a luz aqui que tá vindo em mim. Traseiro com fluido novo, ó. Olha o traseiro aqui. Limpinho, olha lá. Agora eu ponho o dedo, ó. Faz sombra, que legal. Tá limpinho o reservatório. Internamente ele limpa. É o que me interessa agora, tá? No nível, tá? Indevidamente no nível. Como dá pra ser vista. Tá no nível. De fora a fora. Vamos tirar agora. A pressão da bomba. Vamos mandar esses discos pra... Vamos mandar e... Não, vamos fazer, né? O processo de retífica dos discos. E é assim que eles tem que ficar. Tá ok? Pra vocês, ó. É assim que fica o sistema de fluido de freio, tá? É assim que é feito. Com respeito, amor e carinho. Conhecimento e ferramental. Ok? Vocês viram agora. Sem sujeira. Sem nenhuma porcaria. Sem nada, nada, nada. Tá... Tá joia. Tá lindo agora esse sistema de freio dele, tá? Fluido de freio, tudo .5, .6. Sintético. Limpo. De cabo a rabo, tá? Fica a rabo. Eu vou fazer agora o próximo vídeo, a próxima revisão geral. Eu vou fazer com o processo da máquina pra vocês estarem vendo como é que é, tá? Na frieza da coisa. Vamos agora agilizar isso logo. Vamos pro... Pra parte agora de teste de bomba. E depois pra me arrancar esses discos, levar pra retífica. E descascar a lenha nessa moto. Vamos que é chuchu, beleza. Falou? Vamos lá então. Vamos correr. E aí galera, belezinha? Voltando aqui, ó. Trezentinha funcionando. Um docinho agora, um relógio. Tá? Show de bola. Tá? É o último teste agora dela. Vou levá-la pra lavar que ela tá pronta, né? Normalmente a gente faz a lavagem aqui. Na Furnalimodos. É feito aqui, tá? Mas... Agora eu tô levando pra lavar ela do lado aqui. É, também é a nossa da Furnalimodos, mas tô levando lá. É isso aí. Pra não ficar aqui na porta. Bom, o presentinho tá aqui, ó. Teste de pressão dela. Tá? Esse é o teste só de pressão. Tá? Da bomba. Ok? Esse é só o teste de pressão dela. Vou mostrar pra vocês agora como ela tá redondinha. Teste de pressão dela. Olha que docinho, ó. Vamos ver, ó. Bom. Trezentinha. 1500 RPM imaculadamente. Imaculadamente. Painelzinho resetado já. Já foi feito o reset dele. Olha que lindo. 1500 RPM cravado. Ele não sai daí. Vou mostrar a moto, ó. Tá tudo sujo ainda. Tem marca de graxa pra todo lado aqui nesse motor. Tá? Vou montar ele agora. Ok? Montar o bichinho. Sem um vazamentinho. Sem um vazamentinho, sem nada. Olha que coisa linda. É. Sem um vazamentinho. Kitzinho de relação, né? Fabicação própria da Furnani Motos. É. Vou mostrar a coroa daqui a pouco pra vocês. Ok? Mas vamos mostrar agora o teste da bomba aqui de pressão. Ela ainda tá lá, imaculada. 1500 RPM, imaculadinha. Pressão de trabalho dela. Tá perfeita. Tá em ordem. Olha lá. Tá perfeitinho. Aqui esse teste só medindo pressão, gente. Não tô medindo vazão da bomba. Ok? Aqui ela não tá sendo medida vazão de bomba. Somente a pressão. Tá em ordem, ó. Tá em ordem. Ok? Bom, CBzinha 300, ó. Tá funcionando. Sem um vazamentinho motor. Perfeitinho. Legalzinho. Teste de vazão. De pressão, desculpa. Agora ela tá prontinha. Hora de levar ela pra tomar um banho. E poder tá entregando ela. É. 1500 RPM. Olha que linda, ó. Nem mexe. Bom. Vamos. Opa. Hora de levá-la agora pra tomar um banho. Tá? Vou desconectar a ferramenta. Levá-la pra tomar um banho. E aí ela vai tá pronta, tá? Ela vai tá prontinha, prontinha, prontinha. É isso aí, galera. A coisa tem que correr. Tem que correr. Tem que correr muito louco. Ok? Vamos correr que o show não pode parar. Galera. A partir de junho eu vou tá em São Paulo ministrando treinamento, tá? Pra você proprietário que tem uma moto dessa. CB300, Pazer, a nova CB250 Twister, XRE, CB500, CB450 e por aí vai. Vou tá ministrando cursos específicos em cada modelo de motocicleta, tá? Além dos cursos de mecânica básica, intermediária e avançada. É. Toda ferramental que você vê aqui comigo, você vai ver lá também. Você vai aprender a usar lá. Ok? É, vamos indo que o show não pode parar. Os donos de Kazinski, Mirage Comit, 650, 650. Kawasaki. Vai ter lá disposição também, tá? Vamos começar das antigas ainda que faz muito sucesso, que a galera gosta. Vulcan 750. Zemil ainda, as carburadas. Vamos brincar lá atrás, essas motos, tá? Dono de Viragos, 250, 535, 750, 1100, drags, Shadows, 600, 750 carburadas, injetadas, Suzuki GS500, CB500 e a Amarra XT. Vai ter curso específico pra cada um desses modelos. Formou a turma, vamos iniciar o treinamento. Ok? Gostou dos nossos vídeos que eu faço trampurlone? Dá um likezinho, meu. Dá um joinha. Cara, é rapidinho. Você não demora 30 segundos pra fazer isso. Se inscreve aqui no nosso canal, porque esse canal vale muito a pena. Eu respeito que eu tenho o meu consumidor, por tudo que é mostrado aqui e por todas as dicas que são passadas aqui. Ok, galera? Bom, eu vou indo agora, tá? Eu vou indo agora. Isso é teste padrão e revisão preventiva em geral. No caso dessa aqui é uma revisão geral, vou agora lavar ela pra fazer a entrega. Valeu, galera? Um abraço. Eu cuivo. E aí, galera? Belezinha? Boa tarde. Olha o Furlane aqui de novo no nosso Furlane Motos. CB 300 da revisão geral tá prontinha. Pedelazinho agora aqui, o PDFM, né? Por dentro da Furlane Motos. Só pra entrega dela. Aqui, ó. Pra vocês verem. Olha como é que ela tá linda, ó. É, vamos lá ver a bichinha. Todos os testes feitos nos outros vídeos anteriores que vocês puderam tá vendo. Tá tudo em ordem. Agora ela tá legalzinha. Vamos mostrar pra vocês? Então, vamos lá. Aí, a CB 300, né? CB Zoca, 300 Toca. CB 300 da revisão geral. É, coisa linda a CB, ó. Os plásticos, todos devidamente hidratados. Os plásticos pretos. Tá? Olha como ele tá lindo, ó. Hidratadinho. Todo lindo. Todo bonito. CB Zoca, né? 300 Toca. CB Zinho 300. Olha a pintura dela, ó. Tá linda. É um espelho. A nossa CB 300. Para lá no traseiro dela também, ó. Tava bem agredido de sol. Agora tá todo lindo. Todo apaixonante. Como eu disse pra vocês já, ó. Olha o fluidinho de freio dela. Olha lá. A marcação do fluidinho, ó. Tá coisa linda agora. Tanto o traseiro, quanto o dianteiro. A CB Zinho, tá linda, tá bonita. Os plásticos devidamente hidratados. Tá ok? Pretinho de pneu. A CB Zinho tá linda, linda de morrer. Né, CB Zoca? 300 Toca. Os plásticos pretos, ó. Vocês podem ver, ó. Não uso silicone, tá? Não uso silicone. Eu prefiro usar outros tipos de produto pra dar esse brilho nos plásticos pretos e revitalizá-los. Tá ok? Fluidinho lá do freio de novo. Olha como eu gosto desse negócio. A moto tá linda, ó. Tá maravilhosa. Tá impecável. Como tem que ser saindo daqui, né? Tem que seguir o padrão que eu estipou. O padrão que tá furlando em motos. Né, a CB tá incrivelmente incrível. Né, a CB 300, ó. Selinho de qualidade, que sem o selinho de qualidade ela não vai embora. Kit de relação todo novo, tá? Kit de coroa e pinhão fabricado aqui na Furlane. Tá? Eu, fabricação própria deles. Coroa e pinhão ou aço 1045 ou 1060. Tá? A nossa inscrição aqui, ó. A nossa inscrição. Furlane motos. Tá ok? Galera, também disponibilizo, tá? Faço kit de relações pra qualquer tipo de motocicleta, tá ok? A gente fabrica... É só você encomendar, fazer a sua encomenda. Fabricamos. Phaser 600. Phaser 250. Hornets. Bandits. CB1000. R. Z1000. Blackbird. CB1000. XXA Blackbird. R1. R1. CGZinha. YBR. Pra todos também a gente fabrica esse tipo de relação, tá? Meus kits são completos. Vai tudo com corrente top de linha, tá? Todas elas vão com corrente só top. E se você quiser, junto com a minha marca, eu também imprimo o nome que você queira. Se você quer homenagear a sua esposa, ou sua esposa quer te dar esse presente, ou você é membro de motoclube, quer presentear o seu motoclube, eu faço uma coroa normal com o logo do seu motoclube, faço até o seu brasão dentro da coroa, beleza? Porque é cortado no plasma isso aqui. É feito o corte de plasma e depois tem o processo de desencagem delas. Aí eu posso deixar ela ou zinco natural, como vocês veem aquela ali, tô apontando, tá vendo? Tá dando pra ver meu dedo? Tá. Cadê ali meu dedo? Ou faz zinco natural, ou faz o zinco amarelado, ou faz o zinco negro, tá? Que ela fica todinha preta. Fica bonito, fica legal pra caramba. Todos os kits de relações aqui, pelo menos esses que eu faço, tem uma vida útil superior a 22 mil quilômetros rodados, todos eles, tá? Todos eles tem, porque só uso corrente da top do top, e o material delas, da coroa e do pinhão, como eu falei, é aço 1.045 ou é 1.060, então, só coisa boa, só coisa top divina. Acasalamento perfeito entre os dentes da coroa, do pinhão e da corrente, sem barulho, sem nada, tá? Vou mostrar na trezentoca, ó. Passei o olho nela, acabei de passar o olho nela, ó. Você não escuta a corrente trabalhando, ó. Fazendo aquela barulheira de corrente. Você não escuta. Ok? Bom, a CB300 agora tá limpinha. Vou levá-la pro proprietário dela agora, que ele tá doido pra dar uma volta com ela. Vou levar pra ele, tá? Agora tá pronta, tá entregue. Motor tá redondinho. Todos os testes foram feitos nos outros vídeos atrás. Beleza, galera? Então, agora é só entregar a motoquinha e pau na máquina. Deixa o cara ir brincar com ela. Deixa eu mostrar a ela, que ela é a vedete agora. É, lá. Padrão da Furlano e Motos. Lavada, encerada e pulidinha. Prontinha pra ir pra casa. Todas as motos saem daqui assim. Valeu? Galerinha. A partir de junho eu vou estar em São Paulo ministrando treinamentos presenciais, tá? Curso de mecânica básica e intermediária avançada. Cursos específicos de injeção eletrônica. Tá ok? Pro pessoal tá aprendendo. Cursos destinados e voltados. Tanto pra vocês, donos de motocicletas que querem fazer a manutenção, quanto pra requalificação de profissionais que estão na área, precisam fazer reciclagem. Tá ok? Cursos adequados e as necessidades de cada um. Vocês, donos de motocicletas, CB300, Twister, Tornado, XRE300, Falcon, Lander, Fazer, Tenerézinha 250, XT600, Teneré, CB400, 450, CBR450, CBR500, CBR500, injeção eletrônica, CBR500, injeção eletrônica, tá ok? Honda Settegalo, XR650, XR400, tá ok? Linha Suzuki, Saveige 650, Marauder 800, Boulevard M800, Veistron, todas elas. Fechando turma, a gente vai ter treinamento pra todo mundo. Pra todos os modelos específicos, pra você, proprietário, não ficar mais à mercê de qualquer um por aí. E os mecânicos que resolverem fazer a sua requalificação, sua reciclagem conosco, vamos estar imprimindo pra vocês uma nova metodologia, uma nova mentalidade, um novo jeito de trabalhar. Tá ok? É isso aí, vamos fazer uma coisa acontecer. Vamos de mirago, de mirage, de drag. Vai ter curso pra todo mundo, galera. E também vai estar disponível no meu site, o mesmo material do presencial, vai estar disponível no meu site pra EAD, que é o treinamento à distância, tá? Educação à distância. Com as videoaulas dos cursos e um link pra tirar dúvidas. Ok, galerinha? Meu, se inscreve aqui no nosso canal, cara. É rapidinho. Esse canal sim vale muito a pena. Por tudo que é mostrado aqui. Primeiro lugar, pelo respeito que eu tenho ao meu cliente, que é imenso. Sem o meu cliente eu não sou nada. Segundo lugar, pela qualificação que eu tenho, pelos treinamentos, cursos. Terceiro, pelo ferramental. E quarto, pelas dicas e pelo que eu passo aqui pra vocês. Que eu mostro pra vocês como tem que ser feitas as coisas. E o melhor modo de vocês cuidarem, tá? Não se esqueçam, manutenção preventiva e corretiva, que são as revisões... Manutenção preventiva. Revisão de 3 mil quilômetros a cada 3 mil que concessionaram. E 99,9% das oficinas por aí, igual te chamam de geral, mas não é geral. Essas revisões inspecionam, varia a oficina. Na média, tá entre 20 e 24 itens. Eu inspeciono 35. Revisão geral é a revisão aqui do Florian, aquela que você desmancha lá inteirinha. Tá ok? Muitas vezes os caras deixam de fazer esse tipo de manutenção na sua moto. Mas não deixa... Ele prefere deixar de fazer esse tipo de manutenção na moto. Mas ele não deixa de tomar a cerveja dele no boteco de fim de semana. E gastar na hora que ele tem que gastar. Com o que quer que seja, com roupa, com caramba a quatro. O cara deixa de gastar com o veículo dele, pra gastar com outras coisas. Vai rodando, vai rodando. A hora que ela para, você não aguenta mais arrumar. Porque aí a paulada fica feia. Porque tudo tá interligado. Todos os componentes da moto, tanto elétrico quanto mecânico, eletrônico, estão interligados. Intrinsecamente ligados um ao outro. Deu pau num, ele começa a dar problema no próximo que tá ele. Beleza? Então, manutenção corretiva, bonitinha, preventiva. É essencial, cara. Faça as manutenções do seu motocicleta, pra você não ter dor de cabeça depois. Porque o que você vai fazer nas manutenções, E as trocas de peças periódicas, que são as constantes. Cara, tua moto vai rodar mais de 150 mil quilômetros, sem te dar dor de cabeça. Sem te dar problema. Tá? Se não, você faz igual a grande maioria. 20 mil, 30 mil, e tem algumas aí com 40 mil quilômetros, com motor rodado, 50 mil, os caras... Tá indo pro saco. Não, isso. Teoricamente, esse motor estaria novo. Mas, como você não fez manutenção, vai virando essa merda. Meu rei, meus queridos, na descrição do vídeo aqui, tem o link da nossa fanpage do Facebook. Dá um pulinho lá, tem mais fotos, tem mais vídeos pra vocês dar uma olhada. Tá ok? No nosso canal do YouTube também tá lá. Quem estiver acompanhando vai ver as novidades, as curiosidades e por aí vai. Beleza? Galera, desculpa demora a rapidez aqui, né? Mas eu preciso agilizar logo, mostrar ela mais uma vez. Porque a CBZinha 300 aí, ó, padrão Furlani Motos. Todas as motos, todas! Todas as motos que são feitas de manutenção aqui, são feitos trabalhos aqui, sai assim. Lavada, encerada e polida. Valeu, galerinha! Um abraço, galera! Eu fui!